A nova concessão das rodovias Presidente Dutra e Rio Santos é oficializada pelo governo federal. O lançamento foi realizado em cerimônia em São José dos Campos e contou com a participação do presidente Jair Bolsonaro e do ministro de Infraestrutura Tarcísio Gomes de Freitas. Representando a Câmara Municipal, estiveram presentes os vereadores Dr. Elton, Lino Bispo, Marcão da Academia, Marcelo Garcia e Renato Santiago. A administração das rodovias pelos próximos 30 anos será feita pela empresa CCR Rio SP, que deve aplicar cerca de R$ 26 milhões ao longo do contrato para modernização das vias e manutenção dos custos operacionais. De acordo com o Ministério da Infraestrutura, este foi o maior contrato de concessão rodoviária já realizado no país. Mais segurança, menos acidentes. Nós teremos iluminação de LED de ponta a ponta. E aqui no Vale do Paraíba, quantas faixas adicionais? Nós teremos terceira faixa, quarta faixa. A rodovia será quadruplicada. Teremos vias marginais, viadutos. Como contrapartida do novo contrato, a CCR Rio SP irá realizar obras de melhoria em toda a extensão da Via Dutra, com a expectativa de gerar 200 mil empregos diretos e indiretos. Entre as principais obras, estão previstas a construção de passarelas, marginais e a criação de faixas adicionais. Para Carla Fornazaro, diretora-presidente da CCR, a concessão vai trazer melhorias para o trecho de São José dos Campos. Essas marginais vão começar a ser executadas a partir do 12º mês e vão ser concluídas até o final do terceiro ano da concessão. Então, as primeiras obras que a gente começa a fazer são as obras das marginais de São José dos Campos. Lembrando que a gente vai investir ao longo dos nove primeiros anos 1,5 bilhão por ano. Então, a gente vai ter obras aqui, mas em muitos outros trechos simultaneamente. Outra novidade anunciada na cerimônia pelo governo federal é a isenção do pedágio na Dutra para motos e os descontos progressivos nos pedágios para os usuários frequentes das rodovias. A tarifa do pedágio na Praça de Moreira César, distrito de Pindamonhangaba, também teve redução, indo de R$ 14,20 para R$ 13. Segundo Carla, a concessão foi fundamental para garantir mais segurança, desenvolvimento e conforto aos usuários. Então, quanto mais você investe na rodovia, mais ela se torna segura. Isso, além de trazer segurança para quem trafega, traz segurança, vão ser novas passarelas, vão ser instaladas, traz segurança para quem cruza a rodovia, para quem anda ao longo da rodovia, embora não seja indicado. E, sem dúvida, traz muito desenvolvimento para a região, porque isso atrai novas empresas e, com isso, gera novos empregos. Os vereadores Marcão da Academia e Lino Bispo avaliaram a nova concessão como positiva e destacaram a importância da participação da Câmara Municipal no processo de discussão do tema, já que pedidos feitos em audiência pública, como a construção de marginais nos trechos da cidade, foram incluídos neste novo contrato. É um momento de conquista de todo um trabalho que a Câmara Municipal aqui de São José dos Campos vem fazendo, desde as audiências públicas que foram feitas aqui na nossa região, aqui em São José dos Campos, onde a Câmara participou, a Câmara solicitou. Nós levamos várias propostas, principalmente para o trecho aqui de São José dos Campos, porque nós aqui também necessitávamos muito das marginais. E essas marginais vão ajudar muito ao nosso trânsito aqui da nossa cidade, a nossa mobilidade urbana. Então eu acho muito positiva essa nova concessão que foi feita, porque a gente pleiteava algumas coisas, algumas melhorias, dentre elas as marginais aqui, ao entorno da Dutra, na nossa cidade. Os parlamentares também reforçaram a necessidade de fiscalizar a nova empresa que vai assumir a administração das rodovias. De acordo com os vereadores, é papel da Câmara garantir que os investimentos sejam realizados para que a população consiga receber um serviço de qualidade. Então agora nós vamos acompanhar o início do serviço. A gente vai de tempo em tempo, está próximo, também fiscalizando. É uma obra federal, mas o vereador também tem a sua competência de fiscalização do serviço. Ela comporta muito aqui a questão econômica do nosso Brasil e ela precisa, ela tinha necessidade dessa melhoria. E nós, como joseense, ficamos felizes porque a nossa cidade, de uma certa forma, está bem contemplada nesse novo contrato de concessão da rodovia Presidente Dutra. Para a Câmara isso é muito importante, é o nosso papel de fiscalizador, de agente que cobra os órgãos superiores. Ver acontecer isso para nós é uma grande satisfação.